Meus amigos e amigas do município de Canarana, hoje iniciaremos uma série de vídeos detalhando nossas propostas que compõem o plano de governo e que irão ser implantadas para que a renovação seja feita de fato em Canarana. Para iniciarmos essa série, começaremos falando sobre os critérios para a escolha do secretário. Para ocupar tal cargo, os critérios serão ética, honestidade, formação técnica, experiência na área e responsabilidade. A escolha dos nossos secretários não será como sempre aconteceu em Canarana, através de escolha política. Para que uma prefeitura funcione de forma ativa, é necessário ter uma equipe técnica qualificada e, acima de tudo, responsável, honesta, com experiência técnica na área e que trabalha de forma transparente. A partir desses requisitos, escolheremos três candidatos que serão analisados e avaliados. O melhor nome receberá um convite e, se aceito, ficará responsável pela pasta. Este ou este secretário ou secretária terá liberdade para desenvolver o seu papel, mas terá a obrigação de levantar indicadores e apresentar o desenvolvimento esperado pela população do município de Canarana. Vale a pena lembrar que nosso grupo é transparente e aberto nas decisões, aceita críticas construtivas e sugestões da comunidade, reforçando a participação popular no governo. Para renovar e moralizar a Canarana, vote consciente, vote 40!